Hello people, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar pra vocês um vlog de um dia de pilates, tá? Eu e o Gê aqui. Oi, amor. Fala raça. E a gente vai mostrar um pouquinho de como é a aula de pilates. Eu faço pilates mais funcional. As duas modalidades juntos. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Se você quer mais vlog por aqui, já desce aqui embaixo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E também acompanha o Instagram do pilates. É Espaço Corpo em Linha. Vou deixar aqui embaixo pra vocês acompanharem lá. Hoje tá muito frio aqui. A previsão é de... De... Neve. A previsão é de neve pra serra. E a gente tava até sem coragem de ir pro pilates. Mas a gente gosta tanto. É tão bom pro nosso corpo. Que a gente... Vai ir, né, gente? Duas vezes por semana a gente faz. Terça e quinta. Hoje é quinta-feira. E a gente tá indo pro pilates. Na preguiça, a gente tava de roupãozinho, pijaminha em casa. Mas ainda assim, bateu a coragem. Bora pro pilates. Bora malhar. Chegamos. Já coloquei a máscara. Ela é feita tudo com máscara. Tudo higienizado antes da gente usar os aparelhos. Então, bora lá. Bora pilates. Você vai ficar aqui atrás. Já coloquei a máscara. A gente vai empolgada. Aí. Perna ré e raio de baixo. A gente vai empolgada e vai fazer isso aqui. E vem aqui nas costas. Não precisa ganhar de tensa. Precisa fazer tensa. Nesse exercício, a gente vai alongar a parte posterior da coxa. Normar junto com a panturrilha. E manter a postura de coluna. Nesse exercício, a gente vai trabalhar o alongamento da lateral do tronco. Ao mesmo tempo que a gente trabalha a mobilidade do quadril na rotação. Pra ela conseguir ficar com esse quadril assim, ele tem que conseguir mexer. Senão ele ia ficar com um lado mais levantado que o outro. Vai alongar a parte mais do quadril e do glúteo. Sendo que quando ela vai pra direita, ela apaga mais a parte interna da coxa. E quando ela vai pra esquerda, a parte externa. Então daí, por isso, um movimento. Pra ela também não dar uma contração na musculatura. Pra travar. Pra poder alongar direitinho. Tudo bem? Tudo 10. Olha. Pelos também. Pelos puxou. Traz. Ou tem força no braço ou tem força na cabeça. Tá contando? Sim. Continua. Esse é um exercício de prancha dinâmica inversa. Ela vai trabalhar a parte posterior da coluna, força de braço e muita força de abdômen. A gente vai trabalhar a parte posterior da coluna. Apesar de parecer que a gente trabalha muito perna. A gente vai ter a força do braço que ela tá segurando, se estabilizando. E a força da perna pra poder mexer o carrinho. E a força que tá caindo na coluna é a força da mola. Então pra ela, pra esse exercício ela ficar bem retinha, ela tá segurando bastante. Tá fácil isso ou não? Tá. De boa. Pesado. Tá bom esse exercício? Fácil. Amante, tu tá feliz? Tô feliz. Que assim não é fácil. Só parece que é fácil. E o que que esse exercício ajuda pra ela? Esse exercício vai ensinar ela a manter a lombar estabilizada. Porque ela tem a lombar que ela é muito móvel. Então ela tá sempre tensionando a lombar dela aqui. Ela sente muita dor. Então eu tô ensinando ela a manter ela no lugar certo. E ensinando a ter esse movimento sempre que ela puder daqui pra frente manter. E não é fácil. Verdade? E não é fácil. Eu sou toda torta, né? A Mari tá me consertando. Tem tanto, né? Era só uma pra ela não sofrer que daí a gente começa ensinando uma série Aí a pessoa aprende, aí depois a gente começa a abusar Quem vê pensa aquela vozinha, né? Quem vê até acredita Fica assim, postura Vai ficar o pé pra cima e o pé Não, volta pra cima Vai ficar o pé pra cima e o pé pra cima Isso aí, a mão na cabeça Sabia que ia virar a tortura do abdominal em algum momento A regra negativa não é fácil, amor? Aqui? Assim, assim? Aham, assim A vergonha tem o braço, peito lá pra cima Aí, desce assim toda lá atrás Posso, 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 posso Sobe Ai, vai ficar gostoso Nossa Posso Ai, são quantos? Só que três de dez Vai, deixa o abdômen Mari, qual que é a ideia desse exercício? Desse abdominal sem perder postura Por que ela tem o quê? Porque ela tem a parte de cima do tronco Bastante encurradinha pra baixo Então, a gente tem que estimular ela a subir Manter e conseguir fazer o abdominal sem perder Puxa esse abdômen pra dentro Se eu ver a barriga pra fora Isso vai começar o pior Esse é o abdominal que é exatamente igual ao Thayor Só que ele é mais forte porque ela vai fazer um movimento mais curto Então ela vai contrair e relaxar muito mais rápido E vai fazer com que o exercício fique mais eficiente Você deixa com a mão? Não Tô só comentando Então, dá no comentário pra gente fazer mais um abdominal Parou, não mexe mais o tronco Leva só o braço pra cima Volta e sobe Não Volta só o braço Fica, desce o braço e volta Isso, o braço tem que ir lá atrás da cabeça Desce tanto, desce menos Aí Isso aí Vai atrás lá em cima Sobe, 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 sobe Foca na tremedeira E... Aí Esse é o abdominal que se fala que é isométrico Vai trabalhar as fibras de resistência Pra ela se manter nessa posição Ao mesmo tempo que o braço faz com que o exercício fique mais forte Porque quando aumenta a distância do exercício, aumenta o peso Mais uma só, tá? Tá Dez, tá, mãe? Sim A gente vai ficar seguindo a doutora Ele vai ficar filmando só a minha cara de sofrimento Tá sofrido, hein, mãe? Tá sofrido? Não, tá tranquilo Não quer admitir que tá sofrido, né? Tá de bom Morta Ok Você tá? Tá Não Aqui ou quando eu puxo? Tô morta Tô morta Agora tudo o que foi tocado é limpado Hoje Foi bom Deu pra cansar Deu pra esquentar o corpo nesse frio A Marilene no final tava pegando o teu ciático, né? Tava Ela Que eu tenho um probleminha ali, né? E aí ela sempre dá uma tensão Acabei de sair do Pilates Esqueci o celular lá O Jefferson tá indo buscar pra mim, tadinho Vou aproveitar que o carro tá parado Tirar minha máscara aqui Gente, tem uma coisa que eu não aguento mais usar É máscara Eu esqueci o celular lá no Pilates O Jefferson foi buscar pra mim, tadinho Gente, eu e a minha cabeça, né? Como é que eu não fiz com o seu celular lá em cima? Mas enfim Queria perguntar se vocês gostaram Se vocês já fizeram Pilates alguma vez Se vocês já fizeram funcional Se já fez, comenta aqui embaixo Conta o que você achou Qual o exercício que você achou que foi mais difícil Desce aqui embaixo Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação E também não esquece de passar lá no Instagram da Mari É arroba espaço corpinho Um beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau